Vem comigo no Cidade Alerta que tem muita coisa interessante também, tem muita notícia de todo o estado de Minas Gerais. Você que está aqui no sul, você que está no norte, na Zona da Mata, fique ligado com a gente, porque aqui Minas Gerais é prioridade. Seja bem-vindo. É isso aí, gente. Mais uma vez, boa noite ao nosso Cidade Alerta na sua tela. Agora, que horas são, diretor, por favor? 6h31 e a gente já começa... O pessoal às vezes fala, né? Está muito pesado o jornal. Essa é a realidade do nosso povo. É assim que a gente vive. O que a gente mostra aqui não é para enganar quem está assistindo. Se a gente não mostrar e não cobrar, as coisas não vão melhorar. Então me dá a foto do Ronald, por favor. Esse aí, ó. Esse aí, a gente já pode ver a foto, a qualidade não está muito legal, mas dá para ver perfeitamente que ele está sendo fichado no sistema prisional. Olha aí na tela cheia. Esse é o Ronald, 19 anos. Passagens pela polícia por tráfico, furto e roubo. Agora, pensa num cara que errou a mão. Mas errou a mão de acordo. Foi esse aqui, ó. A história é a seguinte. Segunda-feira à noite, chovendo bastante, o Ronald estava sem dinheiro. E o que faz uma pessoa que é do mundo do crime quando está sem dinheiro? Ela vai fazer uma fita? É cometer um crime? Ela assalta, ela furta, ela mata, faz o que precisar. E aí ele estava lá no bairro Santo Inácio, em Montes Claros, quando viu um homem escondendo da chuva, debaixo de um telhadinho na calçada. A chuva estava muito forte e o homem parou ali. Na hora que ele viu, falou, opa, que agora eu vou me dar bem. Está escuro, está chovendo, ele não vai ter para onde correr, eu vou render e vou roubar. Aí ele colocou a mão debaixo da blusa, encostou no homem e falou, passa tudo, que isso aqui é um assalto. Só que esse homem que estava ali no ponto, aliás, eu ia falar ponto de ônibus, mas não, ele estava ali debaixo de um telhado. Ele era um cabo da polícia militar. Aí, meu amigo, ou se rende ou desiste do roubo. Ou então reza para não acontecer o pior, porque a polícia numa dessa não vai aliviar. O PM, ali naquela situação, fez o que? Puxou a arma. E o que aconteceu? Põe no cidade. Ronald Gonçalves Pereira, de 19 anos, morreu após ser atingido por cinco tiros. Ele tentou assaltar um homem, mas não sabia que o alvo era um policial militar. Segundo a polícia, o cabo seguia da casa da mãe para a residência dele, aqui no bairro Santo Inácio. Eram por volta das nove da noite e chovia muito. Quando ele passava por essa rua, ele resolveu esperar a chuva diminuir, embaixo dessa varanda. Momentos depois, o assaltante se aproximou e rendeu o policial. O militar, naquela situação, ele estava armado com algum objeto abaixo de sua brusa. O militar, numa oportunidade que teve, estava armado, reagiu àquela ação injusta daquilo agressor. O militar temendo por sua vida, reagiu e feriu mortalmente o assaltante. Depois de atirar, o policial acionou outras viaturas e também o SAMU. Foi prestado o devido socorro ao indivíduo, compareceu em uma viatura do SAMU. Infelizmente, constatou o óbito do indivíduo. E o policial militar, imediatamente, também acionou a polícia militar e se colocou à disposição para prestar conta e dizer do que tinha acontecido. Ao lado do corpo de Ronald, foram apreendidas cápsulas da arma do policial. A Polícia Civil, através da sua equipe de perícias, esteve no local do fato, recolheu armas e projetos que são vinculados ao homicídio, à ação policial. O policial foi conduzido para a delegacia de plantão, onde foi não ratificada a sua prisão e foi liberado, por se considerar preliminarmente a ação legítima na tentativa de se estabelecer o contexto de controle desse assalto que foi praticado. A delegacia trabalha agora na oitiva de pessoas, no encerramento dessas diligências, para finalizar o procedimento, tendo certeza se de fato houve essa perspectiva, que é o que se apresenta para nós nesse momento. O militar assume ter efetuado todos os disparos, na tentativa de rechaçar esse assalto que seria praticado. Essas circunstâncias de apreensão das cápsulas da arma é justamente para se confirmar essa perspectiva. E o laudo de necrópsia também estabelecerá um contexto para uma possibilidade de microcomparação balística, com eventuais projetos e colisos no corpo. E o trabalho policial é justamente feito nessa perspectiva. Mas de antemão, com todas as análises que foram feitas na delegacia de plantão, se considerou como legítima defesa, na perspectiva do rechaço desse assalto que seria praticado contra essa vítima, do roubo militar, por esse autor vítima desse homicídio. A polícia afirma que Ronald tinha passagens por tráfico de drogas, furto e roubo. Esse indivíduo havia cometido o roubo mais recente, há exatamente um mês, no bairro Cidade Nova. O policial foi colocado em liberdade, não aproveitou dessa chance e foi dada a ele, continuou sua carreira criminosa e, infelizmente, teve um desfecho desfavorável. O policial falou bem, né? Teve todas as chances do mundo para mudar e continuou no crime. Aí, meu amigo, é a velha história do quem procura acha. Como eu digo aqui sistematicamente, uma hora a conta chega. Só que aí ele cansou de assaltar pessoas indefesas na cidade, dessa vez, e errou a mão. O policial ainda tem que chamar o SAMU, né? Agora, um ponto que chama a atenção é que esse rapaz foi preso por roubo no mês passado, o Ronald aqui. Foram dois roubos. O delegado autuou, ratificou o flagrante. O que isso quer dizer? Que ele foi apresentado na delegacia pela polícia militar, depois de ser preso. O delegado ouviu o depoimento, leu ali a ocorrência e falou, não, tudo bem, ele vai ser preso, eu não vou liberar. E aí ele foi para o presídio e está solto. Se ele estivesse onde deveria estar, que é na cadeia, certamente não teria morrido. Agora, o próximo caso, pode deixar a Raquel aqui na tela, a gente já vai chamar a matéria direto, mas se quiser deixar a Raquel aqui na tela, pode deixar, é o comecinho da reportagem. Porque olha essa história que nós vamos mostrar agora. Um homem deu entrada no hospital, lá em Belo Horizonte, estado grave, vítima de um golpe de faca. Ele foi assaltado? Não. Tentaram matar ele? Também não. Ele tentou se matar? Tampouco. Você não vai acreditar no que esse rapaz arrumou. Escuta isso. Ele estava em casa com o irmão bebendo. Tomaram todas. E aí, gente, sempre que está com cachaça na cabeça, a pessoa começa a ter umas ideias de idiota. Olha o que eles resolveram brincar de circo. Vamos brincar de circo? Ah, vamos fazer igual o atirador de faca, encosta lá na parede. Olha o que aconteceu. Põe a Raquel aqui na cidade. A vítima foi trazida para o hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital. O homem, de 37 anos, deu entrada na unidade de saúde em estado grave, com um corte profundo na região do abdômen. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, ele foi atingido pelo próprio irmão. José Wilson Avelino, de 27 anos, contou aos militares que os dois estavam em casa, bebendo com amigos, quando começaram a brincar de arremessar facas, imitando uma dança circense. Acidentalmente, essa faca teria atingido a região da barriga dessa vítima que foi trazida aqui para o hospital. O José Wilson foi encaminhado à delegacia. O caso aconteceu no bairro Jardim Colonial, mas ninguém da família foi encontrado para comentar o assunto. Ô meu Deus do céu, é cada uma que a gente tem que acompanhar, né? Como dizia um amigo meu lá em posse de causa, tem dia que parece noite, né? Agora a família, como a Raquel disse, a família tem toda a razão de não comentar. Mas vai falar o quê? Ah, beberam e perderam a noção? Ou então, ah, coitadinho, ele não estava bêbado, ele não é de beber. Não imaginou que fosse machucar, era só uma brincadeira. Ó gente, vamos ter mais juízo quando bebe, né? Porque, olha as brincadeiras, gente. Tomara que se recupere logo. Tomara que se recupere logo. Mas vamos para o caso do homicídio lá no norte de Minas, por favor. Pode colocar isso aqui. Essa foto dos dois aqui. Esse caso aconteceu lá no norte de Minas, lá em Montes Claros, né? Bom, esse aqui é o Antônio. Esse aqui do lado de cá, 51 anos. Estava solto há 27 dias. Cumpriu um bom tempo de prisão por ter esfaqueado. Esse aqui, ó. O Levindo, que também, olha lá, a gente já vê que não... Né? Não tinha a melhor das intenções com a vida. Porque olha ali. Plaquinha do Infopem, pijamão da Swap. Bom, Levindo, 40 anos. Passagens por tudo quanto é tipo de crime. Polícia passou pra gente que são oito inquéritos policiais. envolvendo ele. Tráfico, abandono de incapaz, ameaça, furto, porte ilegal de arma, tentativa de homicídio, lesão corporal. Tudo que se pode imaginar. E agora o Levindo tá preso, sabe por quê? Porque ele matou o Antônio. Aqui, ó. Esse aqui. Há golpes de facão. O crime aconteceu no último sábado. E qual seria o motivo? Alguém desconfia? Alguém imagina qual o motivo disso? Claro. Vingança. Vingança. Você tentou me matar, agora eu te mato. Foi o que aconteceu lá. Põe no Cidade. Levindo Gonçalves, Dias Júnior, de 40 anos, foi preso, escondido em um matagal, na zona rural de Mato Verde, aqui no norte de Minas. Ele é suspeito de matar José Antônio Fernandes, de 51 anos. O crime foi no último sábado. Segundo a polícia, Levindo e José Antônio já tinham registro de vários atritos entre eles, desde o ano de 2013, quando José Antônio tentou matar Levindo com vários golpes de facão. A polícia afirma que a motivação da tentativa de homicídio seria ciúmes. Por causa deste crime, José Antônio ficou preso por três anos. Os dois se reencontraram no sábado, no bairro São Bento, e voltaram a discutir. A PM diz que José Antônio estava com um facão, mas Levindo conseguiu tomar a arma e acertou vários golpes contra José Antônio. Ele fugiu logo após o crime. Para a polícia, Levindo é extremamente perigoso e responde vários processos, como tráfico de drogas, furto e tentativa de homicídio. Ele foi preso e levado para a delegacia de Janaúba, onde confessou o crime e depois levado para o presídio. O Valdivão Veloso para o Cidade Alerta. E agora o Levindo, que há alguns anos escapou da morte, foi preso. Matou o homem que tentou matar ele. Para a gente ver como o ser humano é capaz de guardar o rancor por tanto tempo, alimenta esse sentimento de vingança com tanta facilidade. Só que aí o Valdivão destacou bem ali, o Antônio também não estava com boa intenção não, porque já foi conversar com o outro com o facão na mão. Igual fez antes de ser preso. Já tinha tentado matar esse aqui com a facão usada. Aí ele chegou de novo, só que dessa vez o outro foi mais esperto, tomou o facão dele e quem se deu mal foi o Antônio. Agora, quando a justiça resolver julgar todos esses crimes pelos quais o Levindo aqui responde, ele está aí perdido. O tempo de pena dele a cumprir é incalculável, tem até dor. Bom, vamos para o próximo caso. Me dá a foto do próximo caso, por favor. É a foto desse senhor aí. Esse senhor foi morto em 2015 por conta de uma disputa por um imóvel. O homem acusado de matar ele está sendo julgado hoje na cidade de Machado e eu mostro essa história já, já aqui no nosso Cidade Alerta. Fique conosco. 6h46, esse é o nosso Cidade Alerta. Eu espero que esteja tudo bem com você, que está ligado com a gente. Vamos continuar? Coloca a foto do aposentado para mim de novo. Esse senhor aqui. Seu Sebastião tinha 60 anos. O que aconteceu foi que em 2015 ele teve um problema com um homem que arrendava umas terras dele na zona rural de Carvalhópolis. Só que os dois tiveram um problema, não foi por conta daquelas terras ali, foi por conta de uma casa na cidade. onde esse homem morava. E aí o que acontece? Esse homem que tinha esse problema com o Sebastião teria ido até a casa dele na zona rural para que eles pudessem se entender. Só que aí eles começaram a discutir. E o que aconteceu? O seu Sebastião aqui apareceu morto no dia seguinte, dentro do rancho onde tira a leite ali, pertinho da casa dele, há uns 100 metros de onde ele morava. Na época eu estive lá, inclusive, e nós vamos agora relembrar essa história, porque daqui a pouco eu vou trazer as novidades sobre o julgamento, inclusive, do acusado de ter matado o Sebastião. Vamos relembrar essa história. Põe na cidade. O crime aconteceu neste sítio em Carvalhópolis. A vítima é o aposentado Sebastião Lourenço de Carvalho, de 66 anos. Ele foi morto a pauladas. Não tem coisa mais triste, tem. Mas não merece, não. Ele não merece isso que aconteceu, não. Ele estava caído de barriga para cima, dentro de um rancho de tirar leite, já com a cabeça toda machucada. O suspeito de ter cometido o crime é a mesma pessoa que chamou a polícia. O homem de 60 anos, que não teve o nome divulgado, seria arrendatário de parte das terras de Sebastião. Enquanto nossa equipe fazia a reportagem, a família foi informada do falecimento de Sebastião. O aposentado era solteiro e trabalhou a vida toda na zona rural. Pessoa querida, tudo gosta dele. Tadinho. Aqui enchia de gente. Aí o sofrimento na época, né? Seu Oswaldo conversou com a gente lá, a família. Foi realmente algo muito triste. Ele foi morto a pauladas. De uma maneira terrível. E na época, como eu disse aí na reportagem, essa reportagem é lá de 2015. Até a voz mudou um pouquinho, né? Na época, o nome não foi divulgado. Quando eu fui lá fazer a matéria, o homem não tinha sido encontrado ainda. Só que com o passar do tempo, a polícia conseguiu chegar até ele. Trata-se do produtor rural José Cesário, de 64 anos. Hoje ele tem 64, né? Na época ele tinha 60. Ele, segundo a polícia, matou e chamou a polícia depois. Ó, aconteceu um negócio aqui. Na época ele chegou a ser preso, mas foi solto três meses depois. E até hoje, ele aguardava o julgamento em liberdade. Como que ele foi apontado como principal suspeito de matar o seu Sebastião aqui? Durante os depoimentos, ele começou a entrar em contradição. E a polícia, que não é boba, sabe trabalhar nesse sentido, começou a apertar ainda mais. Não, peraí. Você falou isso, agora está falando isso? E o resultado? O inquérito foi concluído e ele apontado como assassino. A Camila Dourado foi até Machado hoje para acompanhar esse julgamento e trazer os detalhes sobre o que aconteceu pela manhã lá na cidade de Machado. Põe no Cidade. José Cesário, de 65 anos, foi a júri popular no Fórum de Machado. Ele é acusado de matar a paulada Sebastião Lourenço de Carvalho em julho de 2015. Na época, a vítima tinha 66 anos. Nossa equipe de reportagem não teve autorização para fazer imagens do julgamento. Já se passaram mais de quatro anos da morte do idoso e até hoje, a família espera por justiça. Se Deus quiser, nós espera justiça. Hoje, a justiça não pode falhar conosco. Porque o sentimento nosso é muito grande. O idoso era um dos 11 irmãos de Lúcia Elisa. Até hoje, a aposentada não superou a forma como ele foi assassinado no próprio sítio no bairro Bocaina, em Carvalhópolis. O irmão pegou a serra e deu para ele para tomar conta. Aí aconteceu isso. Segundo a família, seu Sebastião era amigo do acusado há mais de 20 anos. Ele arrendava terras para José Cesário, que morava em Carvalhópolis em uma casa que também era do idoso. De acordo com a família, Sebastião era solteiro e pela idade na época quis deixar a casa na zona rural para morar em Carvalhópolis. O problema é que José morava na casa dele e não queria sair. O atrito entre os dois teria começado por esse motivo. No dia 26 de julho de 2015, José Cesário e Sebastião estavam no curral do sítio e teriam discutido por conta dessa casa. Ele precisou da casa para ir para a cidade para ficar melhor para ele. E isso gerou uma confusão porque ele não queria sair da casa. E também meu tio ficou nessa expectativa dele sair e sair. E assim ele foi para o sítio no curral de tirar leite lá. Ele chegou lá, meu tio falou para ele ó, preciso da casa para morar que eu estou ficando de idade não preciso mais daqui você toma conta eu vou para a cidade. E ele resolveu matar meu tio que ceder a casa. Aí foi ele, o filho dele chegou lá no curral matou ele deu uma espalada nele lá deixou a noite inteira agonizando. No outro dia cedo ele voltou para tirar o leite e viu que meu tio estava naquela situação que não ia levantar e ele terminou de matar meu tio no outro dia cedo. No dia do crime quem chamou a polícia foi o próprio suspeito. De acordo com o boletim de ocorrência José Cesário disse que encontrou o amigo caído no curral e com ferimentos na cabeça. José Cesário chegou a dizer que o idoso teria sido assaltado e ainda teria colocado a culpa no irmão da vítima. Ele falou que era eu que tinha matado sabe? Por quê? Porque para mim para a cadeia né para ele sair bem e eu ficar na cadeia né e o meu irmão combinava bem né e ele fez isso ainda jogou que era eu que tinha matado. A polícia desconfiou da história de José Cesário que acabou confessando o crime. O produtor rural contou em depoimento que teria agido em legítima defesa. José Cesário chegou a ficar três meses preso em machado mas conseguiu o benefício de aguardar o julgamento em liberdade. A gente impetrou uma ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça fazendo prevalecer né a Justiça a Constituição Federal foi concedido né a ordem de habeas corpus para ele responder esse processo de liberdade. Ainda de acordo com a família os irmãos ainda tentaram alertar Sebastião sobre o risco que o idoso corria em ajudar José Cesário. Ele manipulava a cabeça do meu tio e falava para eles todos os irmãos eram ruins que eles queriam a maldade dele então como uma pessoa analfabeta uma pessoa simples é fácil manipular se eu chegar e falar para ele seu irmão não está aqui porque ele está interessado em terra aquele outro irmão vem aqui defender você porque ele está interessado em gado então ele manipulava a cabeça do meu tio. O advogado do acusado está confiante se condenado José Cesário vai cumprir pena pelo crime de lesão corporal seguido de morte. Foi uma situação de uma fatalidade né que discussões hoje acontecem entre amigos entre mulheres entre irmãos e dependendo numa situação calorada ali de discussão né houve agressão né da vítima para o réu e ele repelindo a injusta iminente agressão ali ocorreu essa fatalidade já era justiça uns 30 anos pelo menos que ele fez lá é papel de gente menino né é justiça para ele mesmo porque é um crime pesado a primeira coisa né o respeito demais o trabalho do advogado respeito muito o advogado está ali é para isso mesmo para conseguir evidências de que o cliente dele ou não tenha cometido o crime ou para conseguir uma redução na pena que o cliente possa pegar o fim do julgamento só que o advogado vai me desculpar não existe essa história de que ah é coisa que acontece uma discussão ele foi repelir uma injusta agressão foi se defender pelo amor de Deus um senhor de 66 anos dá uma olhada então quer dizer que está tudo bem é normal acontecer isso quer dizer que está certo doutor senhor me desculpe eu não concordo com o senhor de maneira alguma se eu estivesse no júri o seu cliente estava condenado viu olha o que aconteceu a agressão aconteceu no dia anterior ele deixou o senhor o seu Sebastião lá agonizando no chão foi embora voltou no outro dia cedo e aí chamou a polícia ah eu encontrei o meu amigo caído aqui que isso gente isso aí é crueldade isso aí é maldade se fosse apenas para repelir uma agressão ele teria chamado socorro na hora em que aconteceu a briga ele viu que o seu Sebastião estava ferido ligasse para o socorro olha aqui nós brigamos aqui eu o agredi vem aqui mas ele foi embora no outro dia voltou não sei como é que vai funcionar o julgamento lá mas isso é um agravante omissão de socorro seria um agravante não seria? enfim não sei também não sei não posso dizer aqui mas o júri ainda acontece a previsão é que termine por volta de 8 da noite se nós ainda estivermos aqui com a programação da Rede Mais nós traremos o resultado do júri caso contrário amanhã no balanço geral a gente vai mostrar que Deus conforte essa família e que a justiça também faça a parte dela nós temos um caso típico de um homicídio ele matou foi embora voltou no outro dia negou por um tempo e depois confessou é real confesso tem que ser condenado me dá a foto dos ladrões agora me dá a foto dos ladrões por favor esses três aqui ó esses três aí foram presos depois de assaltar o vice-prefeito de São João Nepomo Seno na zona da mata eles invadiram a casa renderam todo mundo e eu mostro essa história já já seis e cinquenta e nove é o nosso Cidade Alerta nessa terça-feira e já me dá a foto dos três patetas aí ó os três patetas tá mais pros irmãos metralha né ó o pijamão vermelho aí ó igualzinho os irmãos metralha lá do tio Patins esses três aí vamos lá pela ordem então Zé Eduardo Orly e Alexandro ladrões da pior qualidade bandidos e covardes sabe o que que eles fizeram eles entraram na casa do vice-prefeito de São João Nepomo Seno na zona da mata pode colocar agora a foto do vice-prefeito pra gente porque é uma pessoa pública né tá na política a foto dele tá em todo lugar é uma pessoa conhecida na cidade senhor Sebastião sessenta e seis anos aí eu falo bandidos e covardes por quê sessenta e seis anos o vice-prefeito quem estava com ele na casa a irmã dele de setenta anos um sobrinho dele de quarenta e nove anos os bandidos chegaram entraram na casa surpreenderam todo mundo armados ó isso aqui é um assalto só que o que que eles fizeram eles prenderam os braços e as pernas das vítimas com aquelas braçadeiras de nylon e ainda amordaçaram todos agora imagina uma senhora de setenta anos sendo amordaçada só imagina depois disso eles roubaram um monte de coisa e fugiram aí a polícia foi chamada é lógico as vítimas conseguiram se soltar a polícia chegou pegou as informações começou o rastreamento e algumas horas depois Tchunga pegou os três aqui pode colocar de novo a foto dos dos três patetas dos irmãos metralha os três patetas pelo menos eram engraçados né os irmãos metralha que eram bandidos daí o Zé Eduardo o Orly e o Alexandro os metralhas foram presos eu quero saber melhor essa história Michelle Pacheco conta pra mim põe na cidade o assalto foi no final da noite o alvo escolhido pelos bandidos foi a casa do vice-prefeito de São João Nepomuceno no bairro Santo Antônio o político Sebastião Carlos Barbosa de 66 anos estava acompanhado da irmã de 70 e de um sobrinho de 49 anos os três foram rendidos por homens armados as vítimas foram amarradas com lacres plásticos e amordaçadas os criminosos roubaram vários objetos e depois fugiram de carro a PM recebeu a denúncia de que eles estariam na zona norte de Juiz de Fora a 65 quilômetros do local do crime os militares se aproximaram do veículo suspeito e três homens fugiram correndo houve perseguição José Eduardo dos Santos Orly Antônio de Souza e Alexandro de Castro Moura foram presos cerca de duas horas depois do crime eles foram reconhecidos pelas vítimas o carro usado por eles no assalto consta como roubado em Juiz de Fora em setembro deste ano os militares recuperaram os materiais roubados na casa do vice-prefeito foram encontrados dois instrumentos musicais joias perfumes e outros objetos pessoais das vítimas os três foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Juiz de Fora quando a polícia militar chegou à casa das vítimas encontrou as três amarradas e ainda muito assustadas elas foram encaminhadas para atendimento médico Michele Pacheco para o Cidade Alerta e aí agora esses três aqui pode pôr de novo a foto pra mim esses três que fizeram a verdadeira fita errada agora vão pro cadeião vão pagar o preço de terem maltratado pessoas idosas sabe eu fico louco da minha cabeça quando eu vejo uma situação como essa é inadmissível o que esses três fizeram primeira coisa roubar já é errado né não teriam que estar roubando mas já que foram até lá precisava amarrar e amordaçar todos que já estavam rendidos ali sinceramente gente ninguém ali poderia oferecer alguma resistência tudo bem tinha um homem de 49 anos ali mas ele iria se preocupar demais com os outros dois idosos que estavam ali uma de 70 e uma de 66 anos né vocês não concordam comigo qual a necessidade de tocar o terror dessa maneira eu imagino eu espero do fundo do meu coração que essa senhora esteja bem que ela não tenha nenhum problema de saúde que ela não tenha nenhum problema de coração porque o susto é grande o trauma maior ainda agora me dá a foto do sequestrador coloca o sequestrador o sequestrador eu falo até errado porque eu não me conformo com situações como essas que nós vimos agora e como é que eu vou contar agora esse homem aqui que está no meio são dois investigadores a gente viu o uniforme mas esse que está no meio aqui é o Davidson 30 anos ele é um sequestrador ele foi preso em contagem região metropolitana aqui de Belo Horizonte depois de participar do sequestro da família de um gerente de banco em Maniumirim na zona da mata região de cobertura nossa aqui da Rede Mais a família do gerente o gerente com a família eles estavam chegando da igreja de carro quando os bandidos abordaram eles na porta de casa eles renderam todos até uma criança de 6 anos aí que eu fico inconformado também ficaram a noite toda dentro da casa tocaram o terror ninguém dormiu ameaça daqui ameaça dali e de manhã levaram o gerente para a agência é o crime do sapatinho que costumam dizer só que ao invés de ficarem lá com a família eles pegaram a família do gerente levaram para a contagem 340 quilômetros quase 5 horas de viagem só que aí a polícia descobriu onde era o cativeiro foi até lá e quem estava lá na porta do cativeiro o bonitão aqui mas o que aconteceu na hora que os bandidos viram que ia dar ruim eles pegaram a família do gerente puseram no carro fugiram para Pará de Minas e liberaram eles ali os familiares ali aí o bonitão ficou lá não sabe por que e acabou sendo preso ele disse para a polícia que ia ganhar 2 mil reais para participar do crime e que estava precisando de dinheiro é sempre a mesma desculpinha né deixa eu ver essa história põe na cidade Davidson Rabelo de Oliveira de 30 anos foi levado para o departamento estadual de operações especiais na Pampulha ele é suspeito de participar do sequestro de um gerente de banco e da família dele na cidade de Manhumirim na zona da Mata Mineira segundo as investigações as vítimas foram abordadas pelos criminosos quando voltavam para casa por volta de 22 horas quando chegava da igreja com sua família ao abrir o portão da garagem foi abordado por dois sequestradores que levaram a família dele para dentro da residência segundo a polícia os bandidos ficaram na casa das vítimas por cerca de duas horas a família foi levada para um cativeiro em contagem na região metropolitana e o gerente para a agência bancária em Manhumirim na manhã seguinte cada vítima chegou na agência repassou para esse gerente que me ligou para o meu telefone pessoal e deslocamos para a agência para os primeiros trabalhos de polícia judiciária a polícia civil conseguiu localizar o cativeiro onde a esposa os dois filhos e o sobrinho do gerente foram mantidos reféns quando os policiais chegaram ao local eles encontraram o suspeito parado em frente ao imóvel ele acabou preso mas as vítimas já haviam sido libertadas antes da nossa abordagem a esse envolvido que foi preso a quadrilha membros da quadrilha perceberam a ação da polícia civil que trabalhava de forma integrada então eles libertaram as vítimas em Pará de Minas que foram resgatadas por equipe do Deuespo aqui sem nenhum ferimento passando assim só que é trauma psicológico e também não houve pagamento de importância nenhuma os policiais fizeram um vídeo de dentro do cativeiro a família era mantida em um quarto onde havia um sofá e uma cama essa região teria sido utilizado em prática de crimes semelhantes anteriormente cometidos nós entrando no cativeiro encontramos lá o quarto cômodo onde as vítimas eram mantidas no outro quarto a gente encontrou uma arma de fogo e roupas pessoais que eles estavam usando lá então a cena do cativeiro não era das piores mas era um ambiente que trazia constrangimento insegurança e um trauma psicológico principalmente nas crianças Davidson Rabelo de Oliveira que segundo a polícia já tem passagens por dano ao patrimônio e tráfico de drogas concordou em falar desde que não fosse filmado ele explicou que receberia dois mil reais para participar do sequestro cartões o homem nega que a família tenha sofrido ameaças os investigadores agora trabalham para encontrar outros suspeitos de participação no crime a polícia acredita que um deles pode ser detento do sistema prisional todos os casos que a recém-recriada delegacia de sequestro apurou acontecido de janeiro do ano passado até hoje 100% desses crimes de situação de sequestro nas suas várias modalidades eram articuladas eram comandadas por um preso de alguma unidade de prisão em Minas Gerais como sempre como a gente tem mostrado aqui constantemente presos que comandam o crime de dentro do presídio e aí depois eu falo aqui que o nosso sistema carcerário não recupera ninguém eu estou errado? depois a gente critica como funciona o sistema penitenciário a gente está errado? de dentro do presídio eles estão comandando isso de dentro do presídio ele sabe quem é o gerente da agência onde ele mora que horário que ele vai sair de casa quanto que ele vai voltar quantas pessoas ele tem na família é desse jeito é o famoso crime do sapatinho inclusive isso aconteceu muito aqui na nossa região a polícia precisa chegar no líder dessa quadrilha igual fez aqui em Alfenas pessoal se lembra quando começou a ocorrer esse tipo de situação aqui no sul de Minas a polícia encontrou o chefe da quadrilha lá em Ubatuba lembra? prendeu ele depois a turma ficou meio desorientada aqui andou prendendo mais um ou outro deu uma parada graças a Deus agora esse rapaz que foi preso aqui o Davidson que é o nome dele ele pode justificar o quanto que ele quiser ele rodou ele perdeu já tinha passagem por tráfico e agora por sequestro crime violento e vai ter que entregar os outros envolvidos também vai ter que entregar bom me dá uma foto da mulher que estava desaparecida por favor aqui ó essa mulher estava desaparecida esse caso aconteceu agora à tarde nós estamos trazendo em primeira mão lá no norte de Minas essa é a Roseli 34 anos tinha problemas mentais paciente do CAPES inclusive morava sozinha lá em Manga no norte de Minas morava sozinha mas sempre tinha família por perto só que no dia primeiro de dezembro no último domingo ela sumiu não foi mais vista agora ela foi encontrada infelizmente morta no meio do mato estava sem roupa com vários sinais de violência corte no rosto olha só eu quero chamar a entrevista nós recebemos inclusive um pronunciamento do capitão evangelista que estava lá acompanhando as buscas estava acompanhando inclusive o desfecho disso tudo e ele tem mais informações pode pôr no cidade para mim inicialmente de um BO de desaparecimento um BO que foi registrado no dia 1º de dezembro os familiares nos procuraram lá na sede do aquartelamento aqui na cidade de Manga dizendo que a vítima Roseli 34 anos seria desaparecida então desde então foram mobilizadas equipes policiais aí da cidade de cidades vizinhas na tentativa de localizá-la surgiu alguma informação dando conta de um provável suspeito e na data de hoje os familiares em buscas aqui na região uma região conhecida como Montes Idel uma região de mata acabou localizando o corpo da vítima a vítima se encontrava nua e com alguns sinais de violência um corte contuso aí na região frontal e alguns cortes aí na região do braço Leandro de Braz em mãos a equipe da polícia civil já está investigando e provavelmente conseguiremos aí muito em breve dar uma resposta para a comunidade de Manga Pois é aí fica a dúvida o que aconteceu por enquanto é um mistério mas eu tenho uma visão desse caso aí posso estar equivocado pode ter acontecido algo totalmente diferente mas para essa mulher a Roseli tinha inclusive apelido de Rosa problemas mentais para ela ter ido parar nesse local onde o corpo foi encontrado e dessa maneira ela foi atraída de alguma forma eu acredito nisso alguém a tirou de dentro de casa a levou até lá e aconteceu essa tragédia ela foi assassinada o que tudo indica ela estava nua sinais de violência inclusive a informação que nos chegou também da própria polícia militar foi de que havia sinais de violência sexual contra essa mulher volto a dizer 34 anos com problemas mentais ou seja uma covardia enorme o que aconteceu vamos aguardar amanhã no Balanço Geral nós teremos mais informações sobre esse caso registrado na cidade de Manga no norte de Minas para você que esteve comigo até agora o meu boa noite o meu muito obrigado e eu aproveito para dar o boa noite também ao Luiz Fernando Rocha que vai conduzir o Mais Notícias a partir de agora Luiz esse último caso que nós mostramos por enquanto um mistério mas ao que tudo indica uma covardia contra essa mulher né boa noite boa noite Matheus covardia principalmente porque como você bem disse e ela se tratava ela tinha problemas mentais é um caso que revela um problema antigo no Brasil principalmente nas cidades pequenas a falta de assistência social adequada para as pessoas que precisam dessa assistência né Matheus não é só colocar a pessoa num CAPES para receber atendimento eventual de um psiquiatra e medicação principalmente mas o acompanhamento né estar perto dessas pessoas acompanhar o que elas fazem no dia a dia e isso a gente não tem as secretarias de estado de saúde não estão preparadas para isso exatamente Luiz concordo plenamente com você bom amanhã nós teremos mais informações sobre isso e até sobre a história dessa mulher né o que acontecia como ela vivia como era o acompanhamento a gente vai contar amanhã Luiz uma boa noite um bom trabalho a gente se fala amanhã que não tem uma boa noite Obrigado.